Ao ar-me na cama, a sentir tanta coisa que a gente não pode explicar Quando ama, o calor das cobertas não me aquece direito Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito Volta, vem dizer outra vez ao meu lar Não consigo dormir sem meu braço Pois meu corpo está acostumado Canta, bebê Volta, vem dizer outra vez ao meu lar Não consigo dormir sem meu braço Pois meu corpo está acostumado O calor das cobertas não me aquece direito Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito Volta, vem dizer outra vez ao meu lar Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito Vem, vem dizer outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito